A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Quando eu conheci a minha mulher, estava fazendo o serviço militar, menino 18 anos, ela 2 anos mais nova, estava saindo do quartel, o pai dela estava com o carro parado, bateria fraca, aí me pediu se eu poderia dar um empurrão para que o carro pegasse, assim eu e mais dois colegas empurramos o carro, seu pai ficou muito, muito agradecido, me deu uma carona até a rodoviária, assim fizemos amizade, passamos a manter contatos, sempre que podia a gente se falava, éramos bons amigos, no seu aniversário de 17 anos, ela me convidou, nós morávamos em cidades diferentes, eu e Jundiaí, ela e tu, nessa festinha, eu conversei bastante com seus pais, a mãe dela, dona ativa, mulher esperta, mulher inteligente, me perguntou se eu e a sua filha, a gente tinha somente amizade, ou tinha outros sentimentos, eu fiquei sem jeito, fiquei com as bochechas vermelhas, e respondi, acho a sua filha uma verdadeira gracinha, mas por enquanto é somente amizade, aí eu percebi que a dona ativa faria gosto que eu namorasse com a sua filha, passado mais ou menos três meses, começamos a namorar, olha, nas minhas folgas do quartel, eu passava namorando, nós estávamos apaixonados, namoramos por quatro anos e nos casamos, ficamos inicialmente morando em Itu, depois mudamos para Jundiaí, não demorou muito, ela engravidou do nosso primeiro filho, assim completava a nossa felicidade, a criança nasceu saudável, um menino lindo, a minha mãe nos deu uma força, ela ficava com o neto para que a minha esposa pudesse trabalhar, quando ele estava com três anos, a minha esposa engravidava pela segunda vez, agora de uma menina, era muita felicidade, era muita felicidade, nascia a menina, nascia linda, porém doentinha, nos seus primeiros anos de vida, deu muito, muito trabalho, a minha esposa teve que sair do serviço para poder cuidar da filha, até os quatro anos, ela ficava mais no hospital do que na casa, felizmente a sua saúde melhorou e a nossa vida voltava ao normal, eu sempre fui muito família, sabe, muito família, nunca fui de sair de casa, a minha vida foi sempre trabalho e casa, casa e trabalho, quando saia era para o shopping, junto da esposa, dos filhos, olha, para fazer a compra do mês, eu levava a esposa, a mulher sabe escolher melhor do que a gente, foi no domingo, a minha esposa começou a bater um bolo, faltou o fermento, aí ela me pediu, amor, dá um pulinho até o mercado e me traz o fermento, quero fazer esse bolo para a gente tomar café, peguei o carro e fui buscar, ao entrar no estacionamento do mercado, uma moça sai com a sua bike e cruza na frente do carro, desviei o máximo, desviei o máximo que pude, sabe quando você desvia, eu procurei levar o carro para longe, desviei o máximo, mesmo assim o carro a derrubou, parei imediatamente, a socorri, pequenas escoriações, nada grave, mesmo ela dizendo que não foi nada, foi a culpa dela, a coloquei no carro e a levei até o PA mais próximo, foi medicada e dispensada, algumas escoriações sem gravidade, voltamos até o mercado, ela pegou a sua bicicleta, me agradeceu bastante, me deu um forte abraço e beijou meu rosto, ela pediu o número do meu zap, passei e ela me passou o seu também, uma moça muito bonita, mas olha, uma moça linda, muito, muito bonita, extremamente charmosa, voz linda, é uma voz lindíssima, nossa, pela primeira vez, depois de casado, alguém mexia com a minha cabeça, mas mexeu para valer, eu não conseguia tirá-la do meu pensamento um minuto sequer, ela me disse que era casada e tinha um filho, nós conversamos muito pouco, depois de alguns dias, ela me chamou no whatsapp, foi até um dia tarde, eu estava voltando do trabalho, ela me perguntou, como que eu estava? Pois no dia do acidente, eu estava muito, muito nervoso, falei que estava bem, perguntei também como que ela estava, me respondeu que estava bem, disse que me chamou no zap, porque bateu vontade de conversar, aí conversamos por quase uma hora, falei que era casado, tinha dois filhos, mas eu a achei muito bonita, me agradeceu e me disse que eu era um encanto de homem, se eu já estava pensando nela todos os dias, imagina agora, depois do que falamos um para o outro, depois disso, quase todos os dias, a gente se falava, não demorou muito, marcamos o encontro, foi tudo muito lindo, 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 eu estava apaixonado por essa garota e ela por mim, depois do encontro, nossa, eu fiquei perdidamente apaixonado, garoto, 26 anos, casado há 7 anos, tinha um filho com 5 anos, eu 34 anos, eu não podia ter feito isso não, eu não podia ter feito isso, traído a minha mulher, eu a amava, ela me amava muito também, olha, ela não merecia isso, com certeza, ela não merecia essa traição, essa moça mexeu demais com os meus sentimentos, pensei muito, pensei bastante, cheguei numa conclusão, que não deveria mais ver essa garota, eu não deveria ver essa garota mais de jeito nenhum, eu tinha que criar juízo e viver somente para a minha família, depois de quase 4 meses, ela me chamava no zap, disse que relutou muito em me ligar, havia prometido para ela mesma que nunca mais queria me ver, porém, não conseguiu, o amor falou mais alto, falei que havia jurado também nunca mais vê-la, mas, o coração estava doendo muito, assim, novamente, passamos a nos encontrar, ela me disse, que me ama demais, quer viver comigo para o resto da vida, me ama tanto, que abre mão de ficar com o filho, a criança é muito apegada com o pai, ela me disse, olha, eu amo tanto você, eu amo tanto você, se você me quiser, eu abro mão do meu filho, eu prometi que conversaria com a minha mulher, mas, naquele dia, chegando em casa, a minha esposa estava triste, ela que sempre estava alegre, vivia de bom humor, a minha mulher sempre teve um ótimo humor, sempre alegre, eu nunca a via triste, mas, naquele dia, naquele dia, ela estava muito, muito triste, até pensei, será que ela está adivinhando, queria falar sobre a nossa separação? Perguntei, amor, está tudo bem? me respondeu, eu fiz o exame de mamografia, olha o resultado, estou com câncer, não sei, falando isso, começou a chorar, tomei um grande susto, mas que susto, meu Deus, a minha mulher com câncer, como é que eu poderia falar de divócio? que jeito, não tinha como tocar no assunto, agora, estamos vivendo juntos, porém, a minha cabeça, pensa, somente, na outra, eu jamais poderia imaginar, que um dia fosse amar, uma outra mulher, a ponto de querer, uma separação da esposa, que sempre amei, como isso é possível? juro que não sei explicar, não tem explicação, não tem, essa moça, que entrou no meu coração, já saiu da casa, está morando sozinha, está se divorciando, eu estou totalmente enrolado, a doença da minha mulher, chegou bem na hora, da nossa separação, foi, na verdade, um balde de água fria, na minha cabeça, será que é justo, ficar ao lado da esposa, na qual não sinto mais nada, ficar casado, somente por causa, da doença dela, a verdade, é que não estou, com coragem, em me separar, não estou com coragem, por causa, dessa doença danada, sabe, essa doença, mexeu com a minha cabeça, ela se aferdeu aos cabelos, está magra, debilitada, nesse momento, precisa muito, muito de mim, não seria melhor, eu pedir a separação, mesmo ela estando, do jeito que está, tenho medo, que ela descubra tudo, e piore, ainda mais, o seu estado, de saúde, eu estou, num verdadeiro, labirinto, não consigo encontrar, uma saída, estou ali, sabe, preso, eu não consigo, encontrar uma saída, por isso, que eu estou escrevendo, para o seu programa, gostaria, que suas amigas, e amigos, do canal do YouTube, deixassem lá, uma opinião, será, que eu devo, me separar, não importando, com o estado, de saúde dela, procurar, ser feliz, não sei, estou em dúvida, coitada, ela não merecia, nada disso, mas o amor, entrou no meu coração, sem o querer, eu jamais imaginaria, que um dia, eu fosse amar, uma outra mulher, sem ser a minha esposa, mas naquele dia, do acidente, no pátio, no supermercado, derrubei aquela moça, da bicicleta, a levei para curativos, depois, ela me agradeceu, beijou meu rosto, ali, ali começava, um sentimento, que não deveria começar, eu não poderia, jamais, amar uma outra mulher, eu fui muito feliz, com a minha esposa, me lembro com saudade, desde quando a conheci, ali próximo ao quartel, carro do pai, estava sem bateria, o velho me pediu, que empurrasse aquele carro, atendia o seu pedido, me deu uma carona, até a rodoviária, e assim começava, a nossa amizade, aquela garota, sensacional, entrava no meu coração, e agora, olha no que eu devo, estou amando loucamente, uma outra mulher, a minha esposa, coitada, debilitada, com câncer, já perdeu os cabelos, precisa muito de mim, e eu, amando, uma outra mulher, por favor, será que é o momento, de me separar, e ser feliz, não sei, gostaria muito, que as suas amigas, me ajudassem, o que deverei fazer, que atitude, deverei tomar, que atitude, irei, que atitude, e estamos, se desafiar,